Chama, chama na grande que chegou a sexta-feira, papai! Vai, droga! Chama no som que a caixa é tritô! Empurrou, burrou! Chama, a cuia, o Itália, a rocha, chama, chama que hoje é dia. Hoje é dia de correr, na hora da sua mãe dizer, se correr é pior, mas... Hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia de passar o garfo naquela frigideira nova de teflon da Polishop e da tua mulher, só pra fazer o mal, bicho! Hoje é dia, sexta-feira, hoje é dia de abrir tapaué com ovo cozido dentro do oi bolotado, bicho! Hoje é dia, sexta-feira, hoje é dia de entrar no casamento, na hora do sim e gritar na porta da igreja. Eu já peguei os dois! Chama, 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 chama da grande, papai! É que esse jumento vem com alarme de fábrica! Hoje é dia, hoje é dia, sexta-feira chegou! Hoje é dia de se fantasiar de prego e se deitar na BR! É sexta-feira, papai! Hoje é dia de anunciar o carro do chefe na internet pela metade do preço, só pra ver o desmantê-lo! É sexta-feira, chegou ela! Hoje é dia de alugar paletó só pra chupar uma manga! Chupa essa manga, derrota! Hoje é dia, hoje é sexta-feira! Hoje é dia de depilar o caminho da perdição! Aproveita, desfila logo aí o tobogão do amor! Hoje é dia, hoje é dia de tomar água na boca da garrafa só pra não ter que lavar o copo! Hoje é dia, sexta-feira! Hoje é dia de ensinar sua avó a falar top! Tá top, né não? É sexta-feira, é sexta-feira! Hoje é dia de dar cavalo de pau em ambulância do SAMU! Hoje é dia, hoje é dia! É sexta-feira, hoje é dia! Pra cima, pra cima! Chama, a cunha, a dali, a rocha, a baica, encalca, sapeca, cutuca! Atola, sexta-feira, hoje é dia! Hoje é dia de trabalhar mais do que a chapinha dos cabelos da Rapunzel! Não é não? Não é não! E lembre-se! A crise tá tão grande! Eu fui pra praça e quem jogou milho pra mim foram os pumbos! Eu fui pra praça e quem jogou milho pra mim foram os pumbos! Eu fui pra praça e quem jogou milho pra mim foram os pumbos! Eu fui pra praça e quem jogou milho pra mim foram os pumbos! Eu fui pra praça e quem jogou milho pra mim foram os pumbos! Eu fui pra praça e quem jogou milho pra mim foram os pumbos!